Olá, neste tutorial vamos verificar como visualizar o último acesso do aluno e também os relatórios de atividades do aluno. Então, primeiramente, é importante que você perceba que existem vários caminhos possíveis. Um deles é por esse bloco lateral aqui, participantes, que fica neste menu suspenso, que você pode esconder ou então retornar e acessar por aqui. Clicando neste bloco, você tem acesso a todos os participantes da turma e filtrando aqui, colocando o papel de aluno para que não venham outros usuários nesse relatório. Então, clica aqui em aluno e aplica o filtro. Aparece todos os alunos da turma, o que o Moodle chama de grupo, seria uma turma. E aí você pode conferir aqui o último acesso do aluno no curso e também pode, por este caminho, por exemplo, selecionar um aluno ou selecionar todos os alunos. Por exemplo, vou escolher aqui um e enviar uma mensagem para este aluno, caso perceba que ele está há muitos dias sem acessar o ambiente virtual, por exemplo. Mas voltando ao início, então, vamos verificar outra forma de analisar o último acesso dos estudantes juntamente com o relatório de atividades. Então, aqui nós temos outro bloco nessa parte superior, aqui nessa engrenagem, que é o gerenciamento do curso. Então, clicando aqui nesse bloco, no perfil de mediador, você vai ter aqui, nesta terceira parte, onde diz gerenciar seus estudantes, uma série de possibilidades, dentre elas, acessar os participantes da sala, verificar o último acesso e também verificar aqui os relatórios de atividades dos alunos. Então, por exemplo, vamos verificar os participantes. Então, veja que novamente voltamos àquele mesmo caminho de selecionar os participantes, visualizar o último acesso. Então, só é outra forma de chegar aqui nesse mesmo caminho. Vamos voltar aqui no bloco, então, e vamos agora verificar o relatório aqui de conclusão de atividade. Aqui, ao invés de apenas verificar o acesso do aluno, você tem acesso à conclusão das atividades. Então, consegue verificar na sala, na turma, no curso, todas as atividades que esse aluno já concluiu ou não. Então, isso numa visão geral da turma. Se você tiver mais de uma turma, é só, então, selecionar e verificar cada uma das turmas o relatório geral dos alunos. Então, esse aqui é um relatório muito prático para você ter uma visão geral de todos os alunos em relação ao andamento, ou seja, o que já foi realizado de atividades ou não. Mas observe que, caso essas atividades tenham sido configuradas pela marcação manual pelo aluno, esse relatório pode não ser muito fidedigno à realidade. Então, procure observar qual é a realidade da sua sala para ver se esse relatório vai ser útil no seu caso ou não. Então, voltando aqui, novamente, nesse bloco de gerenciamento, existem outros relatórios de participação, atividades do curso, mais específicos que você pode explorar. Uma outra forma também de realizar essa ação seria de modo individual, por aluno. Então, por exemplo, vamos voltar aqui no bloco de participantes e escolher um aluno. Por exemplo, vou escolher aqui a Joaquina. Indo ao perfil da Joaquina, por exemplo, eu tenho como chegar aos relatórios dela, somente da Joaquina. Então, uma das opções bem interessantes que tem aqui é o relatório completo, que eu posso acessar de cada aluno individualmente, muito útil quando a gente precisa verificar a situação específica daquele estudante. Então, eu acesso aqui o relatório completo e verifico de cada tópico, de cada atividade, quais foram as ações deste estudante. Então, um relatório bem interessante, bem importante, quando nós queremos focar em apenas um aluno. Então, essa é uma outra possibilidade. E aqui também eu já consigo enviar uma mensagem, clicando aqui nesse bloco da mensagem, para este aluno específico. Então, resumidamente, essas são as principais formas de realizar esse acompanhamento do aluno, verificando então os relatórios e o seu último acesso. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho